Doze horas e dois minutos. Túlio Lemos, a Petrobras anunciou na manhã desta segunda-feira que o presidente da companhia José Mauro Coelho renunciou ao cargo. A nomeação de um presidente interino será examinada pelo Conselho de Administração da Petrobras a partir de agora. Foi o que disse a empresa através de nota. O governo Jair Bolsonaro vinha pressionando Coelho há duas semanas para que ele deixasse o cargo a fim de apressar a posse de Caio Paz de Andrade, o novo indicado para o cargo já há bastante tempo, viu Túlio Lemos? O reajuste de preços da gasolina e do diesel anunciado na última sexta-feira foi mais um motivo, mais uma pressão para que o presidente antecipasse a sua saída. Olha, essa situação dos combustíveis, né? A Petrobras tem sido o grande calo na vida do presidente Jair Messias Bolsonaro. É um problema seríssimo, inclusive chegando ao ponto de situações esdrúxulas, porque é a primeira vez na história do Brasil que um presidente da república sinaliza para uma CPI contra, para investigar o seu próprio governo. É tamanha a pressão em cima do presidente que ele tenta passar, que está tentando resolver. Porque esse é o problema que pode lhe tornar extremamente competitivo, a ponto, inclusive, de poder ganhar a eleição, ou pode tirá-lo definitivamente do páreo. É uma situação realmente de vida ou morte, eleitoralmente falando, para o presidente. E, naturalmente, que o presidente deve ter levantamentos internos que apontam que a população, além de não gostar, naturalmente, de ter os efeitos e as consequências na economia, na vida das pessoas, há também, por parte da população, a percepção de que ele não resolve, de que o problema é dele. Quem teria que resolver seria ele, porque já mudou quatro presidentes da Petrobras, já sinalizou de todas as formas. Agora, a última do presidente é justamente ficar falando mal da Petrobras, como se ela não fizesse parte do seu próprio governo, como se a direção da Petrobras e a maior parte dos conselheiros não fosse indicada e nomeada também por ele, presidente da República. Então, o presidente Bolsonaro está aí numa situação de buscar, a qualquer custo, uma percepção ou transformar isso para que a população assimile de forma diferente. Só que é uma coisa tão absurda essa história da CPI, que foi dita aqui em Natal, inclusive, na entrevista que Bruno Geovano fez com ele na última sexta-feira, na base aérea aqui de Natal, e virou notícia nacional o presidente sinalizando que tinha falado com Arthur Lira, que isso e aquilo para criar uma CPI para investigar a Petrobras. Eu nunca tinha visto um disparate como esse, sinceramente. Túlio, você falou que chegou ao ponto do presidente da República pedir a abertura de uma CPI para investigar seu próprio governo. Há uma pequena diferença aí. O presidente da República sinalizou que tinha, sim, conversado com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para abrir uma CPI para investigar a Petrobras, que é uma empresa de economia mista que não faz parte do governo, do governo Bolsonaro ou do governo federal ou da União. É uma empresa privada, é uma empresa à parte. E essa CPI, né, essa abertura da CPI, seria para fazer uma verdadeira devassa aí nas contas de conselheiros, diretores da estatal, em relação a esse aumento da taxação dos lucros da empresa. O presidente da República, de fato, ficou muito chateado com o anúncio da Petrobras na última sexta-feira de novo aumento no preço dos combustíveis. Tínhamos passado uma semana inteira de muito desgaste, né, o próprio Congresso Nacional, tendo que reduzir tributos sobre os combustíveis para tentar amenizar o impacto disso no preço do consumidor. Chegou a comprar briga, né, praticamente, com governadores e prefeitos que reclamaram aí do impacto financeiro que esses entes da federação devem sofrer. A União chegou a anunciar uma compensação justamente para negociar com governadores e prefeitos na tentativa de fazer com que o Congresso Nacional realmente aprovasse essa PEC para limitar os tributos em cima do preço dos combustíveis. Aí, depois de toda essa celeuma, né, dessa dificuldade para aprovar a PEC, vem a Petrobras no dia seguinte, praticamente dois dias depois, e anuncia um novo aumento. Ou seja, joga por terra todo o trabalho que foi feito pelo governo federal, pelo Congresso Nacional, pelos próprios demais entes da federação. É como se a Petrobras, o governo e o Congresso estivessem tirando de um lado e a Petrobras estivessem ganhando do outro. Ou seja, a Petrobras quis lucrar em cima da redução de tributos. Foi essa a mensagem que foi passada. E isso, de fato, desagradou tanto os consumidores, os brasileiros, como o próprio governo e o Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a anunciar que faria hoje uma reunião de emergência com os líderes de partidos para, inclusive, rever a política de preços da Petrobras. O presidente da República também fez essa sinalização, né, de chegar a sugerir até a abertura de uma CPI para investigar, e fizesse essas devassas nas contas da Petrobras. Um aumento de insensibilidade da Petrobras diante aí do anúncio de redução do preço dos combustíveis. O presidente da Câmara chegou a dizer que o atual presidente da Petrobras, esse que pediu, que renunciou hoje ao cargo, era ilegítimo e que estava praticando terrorismo corporativo contra o presidente Jair Bolsonaro. Não, não é isso. A questão é a seguinte. É que o presidente da Petrobras, ao anunciar o aumento, ele disse com todas as letras, sem precisar escrever nenhuma palavra, que estava todo mundo mentindo. Essa é que é a verdade. Ele disse que o presidente mentiu para o povo brasileiro, ele disse que o Congresso mentiu. Por quê? Porque todo mundo estava com a falácia de que a questão dos aumentos de combustíveis estava naquela votação em que os heróis nacionais votaram para reduzir o ICMS porque iria prestar um grande serviço ao povo brasileiro. Tudo balela, tudo encenação, tudo mentira. Esse é o detalhe. Por que a classe política esbravejou tanto contra o presidente da Petrobras? Porque foi o único que falou a verdade até agora. Que os aumentos iriam acontecer e vão acontecer. Ele pode botar o filho dele, Carlos Bolsonaro, lá na Petrobras, que vai dar o aumento do mesmo jeito. Então, a revelação da verdade é que transformou o presidente a ponto de dizer vamos fazer uma CPI. Olha, isso é um disparate. Por quê? Porque ele tem, você disse que é uma empresa privada. Não, ela é uma empresa cujo acionista majoritário é o governo federal que recebe milhões, bilhões de lucros desta empresa. portanto, não dá para se falar como se ela estivesse longe, lá na Venezuela, na Bolívia. Não, ela é uma empresa brasileira, cujo presidente é nomeado pelo presidente da República e tem uma política de preços que somente o presidente, juntamente com o Congresso, podem modificar. Qual é? Essa política de preços praticada hoje da paridade internacional foi feita no governo de Michel Temer e que se Bolsonaro quisesse, ele teria feito porque desde o ano passado houve reuniões com presidentes da Petrobras, com conselheiros, com o presidente da República para que ele entendesse ele estava, de fato, preocupado desde o ano passado com a situação só que a Petrobras mostrou, presidente, como funciona o aumento. É assim, mostrou exatamente a ele. A gente não pode por isso, por aquilo. Mostrou tecnicamente. Ou seja, ele sabia disso desde o ano passado e não fez o dever de casa que era fazer um projeto, mandar para a Câmara para que o Congresso votasse a mudança na lei que estabelece a formulação da planilha de preços da Petrobras. Ele não fez, o Congresso não fez, ninguém fez. Aí agora, quer parecer como se fosse o salvador da pátria a ponto de fazer uma coisa absurda dela. O que é que essa CPI vai encontrar? Nada. Os camaradas vão chegar lá e vão dizer está aqui, a planilha é essa aqui. A gente tem que fazer isso, por isso, por isso. Pronto, acabou-se. É um tiro no pé. Poderia parecer algo importante, está querendo combater, cortar na própria carne, se tudo isso fosse verdade. Essa CPI não vai resolver absolutamente nada. Do ponto de vista prático, a solicitação do presidente do Senado, foi Arthur Lira, aliás, presidente da Câmara, de uma reunião com a diretoria da Petrobras é muito mais produtiva. Por quê? Porque a diretoria da Petrobras vai dizer a ele exatamente o que já disse ao presidente, o que já disse ao ministro da Economia e que não muda. Vai mudar 50 presidentes, conselheiro, todo mundo da Petrobras e não muda porque a política da Petrobras está vinculada a essa política de paridade internacional. Então, é necessário realmente que se veja algo para fazer na prática. E eu disse aqui, acho que foi na sexta-feira, esse é o grande calo do presidente, porque o aumento da gasolina, a gasolina, o óleo diesel, a gasolina, os combustíveis, eles podem transformar o presidente num derrotado eleitoralmente falando, como podem dar uma sobrevida política importante para o presidente da República do ponto de vista eleitoral. Mas, hoje, com essas medidas aí, são todas medidas de encenação política. Não passam de encenação. Eu concordo que uma CPI, a altura do campeonato, não revelaria grandes coisas em relação à Petrobras, porque a Petrobras segue, de fato, uma política de preços internacional que está prevista em lei. Então, não justifica uma CPI porque a Petrobras está aumentando os seus preços. Agora, de fato, essa pressão que foi feita em cima acabou resultando na renúncia do presidente da Petrobras hoje pela manhã. Ele foi pressionado com base nessas informações que saíram circulando. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, chegou a conceder uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, dizendo que a Petrobras foi sequestrada por um presidente ilegítimo. Então, nesse artigo que foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo... Por que é ilegítimo? O presidente... Justamente porque ele está... Já faz mais de dois meses que o presidente Jair Bolsonaro nomeou um novo presidente, né? Indicou um novo presidente para substituí-lo e o conselho não se reúne para fazer essa substituição. Então, ele estaria... O conselho estaria lá... Prorrogando lá o mandato do atual presidente, mesmo depois do presidente da República ter indicado um substituto. Mas a palavra não é ilegítimo. Ele está lá... Ele estava lá legitimado. Eu não vou aqui defender a palavra. Eu estou dizendo que foi a palavra utilizada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira tem também defendido a instalação de uma CPI. Eu acho que foi uma forma que eles encontraram até de pressionar a Petrobras, né? Para ver se alguma coisa muda aí nessas decisões da Petrobras de aumentar o preço dos combustíveis. E ele disse o seguinte, abre aspas, a grande questão da Petrobras hoje é que ficou escancarada a sua dupla face. Quando quer ganhar tratamento privilegiado do Estado brasileiro, a empresa se apresenta como uma costela estatal. Mas na hora em que lucra bilhões e bilhões em meio à maior crise da história do último século, ela grita o coro da governança e se declara uma capitalista selvagem. Chegou a hora de tirar a máscara da Petrobras. Fecha aspas, foi o que disse o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, isso tudo, além de uma convocação que foi feita neste fim de semana pelo líder dos caminhoneiros, o Marco Antônio Pereira, o Zé Trovão. Zé Trovão. Pois é, convocando ali todos os caminhoneiros para protestarem nas refinarias da Petrobras, isso tudo criou realmente um clima de instabilidade para o presidente que hoje pela manhã anunciou sua renúncia.